Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um filme espanhol recém-chegado no catálogo da Netflix. O filme se chama A Casa. O que me chamou a atenção primeiramente foi por ser um filme espanhol e por ter no elenco dois atores que eu já gosto muito, que eu conhecia de outros filmes que eu já tinha assistido. Um deles é o Javier Gutierrez, que o seu personagem aqui no filme também se chama Javier. Então esse cara ele é um publicitário renomado lá na cidade de Barcelona, só que ele está fora do mercado de trabalho há algum tempo e está sofrendo para conseguir se restabelecer ali e ele vai em algumas entrevistas de emprego e as agências são cheias de jovens com ideias inovadoras, então ele está se sentindo um pouco deslocado. Ele faz tudo para manter o status, a aparência de grandeza, só que a situação financeira dele ele já está bem difícil. Ele mora em um apartamento grande, muito luxuoso, em um dos melhores bairros ali da cidade, até que finalmente a sua esposa vai conseguir convencê-lo a baixar um pouquinho a bola, se mudarem ali daquele bairro, daquele apartamento e ele acaba cedendo por falta de opção. Eles vão morar em um apartamento mais tranquilo, mais básico. Indignado com a sua derrota, ele acaba tendo a curiosidade de saber quem está morando no antigo apartamento dele, quem são as pessoas que estão ocupando o lugar que eles foram tão felizes ali e ele acaba visualizando ali, ele para o carro em frente, o apartamento acaba visualizando uma família linda, perfeita, felizes. O morador desse apartamento é o Tomás, que é interpretado pelo Mário Casas, que é um ator incrível também, que ele fez um dos melhores filmes, na verdade o melhor filme de suspense que eu assisti na Netflix, que se chama Um Contratempo. Então o Javier fica obcecado por aquela família e ele se lembra que ele tem uma chave do seu antigo apartamento dentro do carro, então em um momento em que não tem ninguém lá dentro do apartamento, ele sobe, vai vasculhar, vai tentar descobrir algo sobre a vida daquela família. Ele começa a stalkear mesmo, de verdade, assim, a família perseguindo o Tomás, perseguindo a esposa, ele já vai conhecer todos os horários da família, ele vai tentar manipular ali a sua vivência, vai conseguir se aproximar e vai transformar a vida desse casal em um verdadeiro inferno. É incrível acompanhar a obsessão que vai nascendo devagarzinho, porque a intenção dele não era essa, tudo foi acontecendo naturalmente, foi surgindo oportunidades, ele foi aproveitando, e o Javier vai ficando cada vez mais obcecado, mais focado naquele objetivo, que é ter a vida do Tomás. Então a gente acompanhar essa sua insanidade, esse seu transtorno ali, foi muito incrível, foi muito real essa transformação, devagarzinho, como tudo foi acontecendo. Achei maravilhoso esse filme, indico demais. Já indiquei várias vezes lá no Instagram, em algumas lives que eu fiz por lá, já indiquei muito, muitas pessoas já assistiram. Eu sou muito suspeita pra falar de filmes espanhóis, porque eles têm um toque a mais pra mim. Sempre gosto muito, geralmente eu assisto e gosto muito, na maioria das vezes. Então esse é um que eu não poderia deixar de chegar aqui e indicar pra vocês. Eu tive que fazer esse vídeo especial pra falar sobre esse filme, sobre o filme A Casa. Então se você já assistiu, me conta o que você achou, se as suas impressões foram iguais às minhas. E se você ainda não assistiu, se ficou curioso por esse vídeo, me conta aqui também. Então essa foi a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar no like, se inscrever aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!